Quem nunca teve uma louca paixão? É tão triste adormecer e acordar na solidão Ação de que o tempo passa A saudade me maltrata Por carentidão sozinho Sinto falta do amorzinho Que você sabe dar Ficar sem te ver Só vai machucar Louca paixão Deixa eu te amar Louca paixão Deixa eu te amar 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 Como sempre distraída Te filmei e você não viu É a coisa mais bonita O seu corpo de perfil Pode parecer bobagem Um impulso infantil Meu amor não é chantagem Mas você me seduziu Te proponho a por um trato Que tal se render Eu te dou o seu retrato Mas quero você Você na foto toda lua Num banho de lua Meu cartão Meu cartão Meu corpo Meu corpo Deu sinal Meu corpo Meu desejo Continua Meu desejo Continua Desejando a sua boca sensual Meu sonho Meu sonho Real Quando eu vi Quando eu vi Quando eu vi Me amarrei No teu sorriso Eu sonhei Eu sonhava que o sol Namorava o luar E as nuvens do céu Beijava azul do mar Meu amor Meu prazer Minha paixão É você Deusa linda do amor Toma conta de mim O destino traçou Pra nunca mais ter fim Te amo e não tem jeito Você me assina Te amo meu amor Menina Te amo e não tem jeito Você me alucina Te amar é bom demais Menina Vamos juntos Campeu Com o copo bronzeado Ganhei Um beijo assanhado Fiquei Tontinho arrepiado Parei Surpreso e acanhado Tancei De hoje Colado Olhei Um beijo assanhado Gostei Perfume importado Amei Sou seu namorado Gamei 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 Ganhei Um beijo assanhado Fiquei Tontinho arrepiado Parei Surpreso e acanhado Tancei Tancei De rostinho colado Olhei Gostei Perfume importado Amei Sou seu namorado Gamei 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 Fiquei C C C C C C C C Amei D Amei 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 Tchau, tchau